E aí pessoal, beleza? Aqui é o Carlos do Recanto das Emas do Distrito Federal. Só dando uma passadinha aqui pra poder agradecer a galera da equipe da Pop Artes Skin. Eu pedi semana passada, chegou ontem, em volta de segunda-feira, na manhã. Foi muito rapidinho, não veio com nenhum problema, veio tudo certinho, muito fácil de aplicar. E eu tô muito satisfeito, como você pode ver aqui, tudo certinho. Valeu galera da Pop Artes Skin.